Para mostrar a força da bateria deste lindo tablet que a Samsung fez Lançado em 29 de 2 de 12 Wi-Fi 5.0 Versão de 8 GB Encontrado no mercado de 2, 4 e 8 GB Este Galaxy S É o Wi-Fi Ele tem tela de 5 polegadas, touch screen A polegada a mais tem que fazer forças no dedo Mas olha como que é Vocês nem precisam fazer forças no dedo Olha aqui Aqui ó Aqui ó A meia polegada a mais que a Samsung colocou Atrapalha assim subindo no dedo Mas não tem problema não A força da bateria Primeiro vocês vão em configurações Sobre o dispositivo Status Olha a força da bateria Imagine quanto tempo você jogando Essa barrinha vai aguentar de bateria São alguns São mais de mil mh Não sei quantos que é Que eu não olhei ainda O estado da bateria Descarregando Porque não está carregando Olha lá A força da bateria é muito potente Compre seu Galaxy S Quem tem Fale aí Tudo de bom e ruim Que você sabe aí nos comentários Tchau Tchau